Olá amigos, vamos ao nosso jornal de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 8 de outubro. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest. Link aí na parte inferior do vídeo, você vai ter um botão aí para você clicar em se inscrever, para poder aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também a parte aqui de análise, todo o conteúdo aqui de análise, a programação aqui do lado, radar do mercado, análise de fechamento, que é esta aqui, análises especiais, toda terça e quinta e radar da semana, todo domingo. Além do botão abaixo do vídeo, você tem também a possibilidade de passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, aqui em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Começando a análise aqui falando primeiramente do Ibovespa e depois eu vou falar aqui do mini índice, do mini dólar, vou falar sobre PTR4, Vale 3, LWCA3, MGLU3 e Tube4, Sambi11, os bancos hoje tiveram um bom dia, um bom não, um excelente dia e é algo muito bom de maneira geral. E RBR3, COGN3, TIMP3 e BRDT3, são os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Começando então pelo Ibovespa, que gerou um canto forte hoje, está com alta de 2,33%, entrou no leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas é algo representativo que aconteceu aqui. Por quê? A tendência de baixa, a tendência aqui de baixa e dentro dessa tendência de baixa gerou um topo descendente em cima de uma região de resistência, seja de uma região de fundo anterior, seja por conta da média móvel de 3 períodos. Então gera o sinal para baixo e o mercado simplesmente anula esse sinal de baixa. Todas as outras vezes eu falei sobre isso no radar do mercado, que é das 10h45, sobre essa questão. Gerou sinal de baixa e caiu, gerou sinal de baixa aqui e já caiu direto. Aqui se acontecesse algo assim depois, pivô de alta, seria interessante. O que está acontecendo aqui está dando indício de ter algo mais para cima, pode até dar uma congestionada, mas já gerou uma quebra naquele controle que vinha sendo por parte dos vendedores, em termos de curtíssimo a curto prazo. Então já é um sinal positivo. Melhor ainda, o que tem que ser melhor ainda? Para quem já vem acompanhando desde o radar da semana, o Ibovespa terminar aqui a semana acima dos 98.313 pontos. Ou seja, amanhã ainda sobe mais um pouquinho e fecha a semana assim, uma semana com um kendo cheio. Faz tempo que não tem nenhum kendo cheio, representando força por parte dos compradores. Aqui, o kendo desse aqui, que representa força por parte dos compradores. Aumenta a expectativa de poder ter algo para cima. Então vai ser importante o fechamento dessa sexta-feira. Quanto mais aqui para cima fechar, melhor ainda, porque primeiro, se superar aqui, além de já ter gerado um sinal de enfraquecimento da tendência aqui, poderia até falar um pivôzinho de alta, mas só dois kendo, mas enfim. Essa superação aqui já aumenta ainda mais, sinaliza ainda mais a questão da mudança da tendência no Ibovespa em termos de gráfico diário, em termos de curto prazo. Então o pregão dessa sexta-feira vai ser algo bem importante para a gente acompanhar. O próximo ativo aqui, mini índice. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, aprendizado ou leitura mesmo dos ativos, leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice, gráfico aqui de 60 minutos. Saiu da lateralização, o que foi comentado hoje, tanto no Giro dos Futuros como no Radar do Mercado. Giro dos Futuros é um vídeo exclusivo que eu coloco aqui na primeira hora de pregão do mini índice, do mini dólar, dentro do aplicativo DV Invest, disponível para iOS, para Android. Você pode também acessar o aplicativo pelo seu navegador. Então aqui nós tínhamos essa lateralização. Se houvesse alguma sinalização aqui, ou seja, sinalizações de alta, de fundo ascendente ou de pivô de alta. No gráfico de 10 ou de 5 minutos, para cima dos 96, 140, foco muito maior em buscar a operação de compra. Olha a movimentação para cima, as oportunidades que aconteceram aqui no gráfico de 10 e 5 minutos nesse movimento de subida. segue ainda apontando para cima. Abriu subindo, dá para buscar a operação de compra? Sim, desde que seja um fundo ascendente num gráfico de 10 minutos, num fundo ascendente, um fundo ascendente num gráfico de 10 minutos, ou até mesmo um pivô de alta num gráfico de 10 minutos, ou de 5 minutos, tentando pegar um pedaço, um próximo movimento de subida no ativo. Então o que teria que acontecer? Se abre subindo, aguardaria algum movimento contrário, testar a média móvel de 3 períodos e depois gerar um fundo ascendente. Isso chamaria mais atenção para a compra. Abriu caindo, gerando a perda da mínima dessa última hora de pregão, que está abrindo aqui agora, gerando um sinal de topo. Daria para ficar de olho, tanto num gráfico de 10 quanto num gráfico de 5 minutos, a possibilidade de venda de topo descendente, para baixo ali da média, tentando pegar um movimento para baixo, mas sem exigir muito para baixo, depois da força apresentada nesse pregão. Olhando ali pontos de suporte mais próximos dos 97.235 pontos. No mini índice, no mini dólar, desculpe, no mini dólar o dia de queda no pregão de hoje de 0,40, reverteu aqui o que estava tentando subir, reverteu, mas está ainda dentro de um movimento de subida no gráfico diário, acima da média móvel de 3 períodos, enfim, um cenário que vai ficando mais para uma indefinição, depois que vem para cá, vem para cima, volta, perde essa mínima, enfim. Isso aqui tudo vai sendo uma certa correção, se eu jogar no gráfico de 2 dias vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Cada barra dessa representa 2 pregões. Então você vê o movimento um pouco mais limpo aqui para cima e você vê agora o início de um processo de correção em cima de um patamar de resistência, o que pode durar mais alguns dias. Olhando para o dia 60 do mini dólar, o que temos é o mini dólar vindo para perder uma região de suporte, que é na faixa dos 5,596. Tentou subir, não conseguiu, já gerou sinalização de baixa, se abrir caindo, foco em buscar operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10,85 minutos, que caminharia e apontaria para testar uma região de suporte em 5,570,5. Abriu subindo, voltou para cima dessa região aqui, dos 5,605, foco maior em buscar operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10,85 minutos, acima dos 605. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, boa alta de 2,33%. Perdeu um pouco de força aqui no final do pregão, mas o leilão está apontando para lá para 20,52. O leilão está apontando para 20,52, tem aqui mais ou menos uns dois minutos ainda para encerrar o leilão da Petro. Então 20,52 seria o ponto que está apontando nesse momento, pode alterar esse leilão, mas está apontando para ter algo mais para cima. O fato é que a ação gera um movimento de subida, gera um sinal de para baixo e volta para cima da média. Aqui não conseguiu fechar a semana média, aqui já consegue. Já é um primeiro sinal de força por parte dos compradores, alinhado até com a superação que já tinha acontecido aqui, a superação da máxima da semana anterior, que traz a chance de recuperação. Se ela fechar a semana ainda acima da máxima da semana anterior, que está localizada em 20,56, reforça ainda mais a sinalização positiva, podendo engatar um pouco mais o movimento de subida. Apoiando ainda mais, olhando para o gráfico de 60 minutos, possibilidade de trabalhar em que? Em operação seja de pivô de alta, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, ou fundo ascendente. Melhor ainda se ela abre subindo e depois gera fundo ascendente no decorrer aqui, seja do próximo pregão ou do pregão já de terça-feira que vem, lembrando que segunda-feira é feriado, a bolsa vai estar fechada. Se ela gerar sinalizações de alta acima desses três topos aqui, seria algo bom. Na realidade, nem tem um topo aqui ainda, mas tem uma perda de força em cima dessa região de topo anterior, lá na casa dos R$ 20,50. Seguindo para a Vale 3, dia de hoje alta boa de 1,88%. Então a Vale que vinha aqui toda travada, gerou ontem um quendo de alta, que parou abaixo da região de resistência, e hoje fecha acima da zona de resistência, superando tudo, semanal caminhando aqui para cima novamente. Boa semana de alta para a Vale, alta de 5,11%. Dentro dessa sinalização aqui, desse fechamento para cima desse patamar, o que é interessante acontecer em termos de compra? Quais seriam as estratégias para mim? Pullback, ela pode caminhar ainda mais para cima, retornar e gerar fundo ascendente, que é o chamado pullback, retorna para testar ali a zona de resistência, mais próximo dos R$ 60,60, até os R$ 60,00 número redondo. A outra forma, gráfico de 60 minutos, que eu acabei de alterar aqui para o gráfico de 60 minutos, depois desse longo movimento de subida, algum processo de correção, que vem aqui, ter essa média, a média nessa faixa dos R$ 60,60, fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra, também outra alternativa de entrada para Vale 3. Então, são as alternativas que eu vejo. Da alta, dá para comprar aqui? Ah, se botar o stop aqui embaixo, stop não é dos melhores, mas tem pelo menos já uma proteção ali de R$ 60,60, só não tem dos R$ 60,00 o número redondo, que a mínima é que é R$ 60,06. Você pode até colocar o stop, por exemplo, em R$ 59,99, algo nesse sentido, para ficar um pouco abaixo dos R$ 60,00. É uma das possibilidades também de entrada, de rompimento, na expectativa que ela saia, que dê toda essa lateralização, e continue aí fazendo aí sua máxima histórica, que ela fez hoje, R$ 61,49, é uma nova máxima histórica para o ativo, já considerando os ajustes, o ativo tende a ter algo mais para cima, e o cenário alinhando, saindo disso aqui, é algo muito bom. Muito bom mesmo. Seguindo, vamos falar agora da LWSA 3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada, está dentro de um movimento subida, é uma operação que é a favor de uma tendência de alta de curto prazo, que é a favor também de uma tendência de alta de médio prazo, dentro de uma sinalização também de fundo ascendente, então tentando atuar aí a favor da tendência de alta do papel. Passando os dados dessa compra na LWSA 3, por volta dos R$ 62,56, stop da operação em R$ 59,65, esse stop é basicamente abaixo aqui da mínima desse fundo, objetivo em R$ 68,38, 4,65% de risco nessa operação, e 11% do capital total alocado nesta compra, que foi a recomendação que foi feita. Outra ação que foi recomendada também neste pregão, MGLU3, recomendação de compra, também aqui dentro de um processo de indefinição, que dá um indício de saída, brigando, igual o Vale 13, brigando, 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 mas está dentro ainda do movimento subida no gráfico semanal, podendo ter algo mais para cima, superou essas máximas aqui, até quando eu passei a entrada, estava tentando superar os R$ 91,20, e conseguiu superar esses R$ 91,20, vamos ver como é que ela vai fechar, o leilão dela está puxando um pouquinho mais para cima, R$ 91,87 por enquanto, 0,2% de aumentar aqui essa alta de R$ 3,09, para praticamente R$ 3,3%. Passando os dados da compra da MGLU3, ou seja, ela ainda não engatou uma tendência de alta, se ela rompesse aqui tudo para cima, ela confirma essa nova tendência de alta, a favor da tendência de alta de médio prazo, a favor da tendência de alta de longo prazo, ou seja, o papel mais alinhado aí para cima. Dados então da compra, entrada ali da MGLU na faixa dos R$ 91,07, por volta do R$ 91,07, nesse momento R$ 91,69, e o leilão apontando para R$ 91,87, R$ 88,75 é o ponto de stop dessa operação, esse stop fica aqui abaixo da mínima desses dois últimos quêndos, aqui, esses dois últimos quêndos, logo abaixo da média de móvel de 13 períodos, risco de 2,55%, colocando o objetivo em R$ 95,71, com 15% do capital total em cima dessa ação. 15% do capital total significa dizer o capital que você destinou para as operações de swing trade. Seguindo aqui para os bancos, que tiveram um bom fechamento, começando com o YouTube 4, excelente alta, alta de 6,17%, é muito bom que os bancos alinhem para cima. Geralmente, quando você tem boa parte do Ibovespa subindo, o mercado está subindo, vários ativos subindo, mas os bancos não estão colaborando, tudo fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque, falando do Ibovespa, porque o Ibovespa tem só de banco um peso por volta de 20%, um pouquinho acima de 20%, somando o peso dos bancos. Então, é um peso pesado em cima do Ibovespa, dos bancos, e consequentemente, quando você tem esse alinhamento, essa mudança de tendência que está acontecendo aqui, por exemplo, para o YouTube 4, quando ela vem, vem aqui em cima, bate na resistência, volta, ela vem de novo aqui, zona de resistência junto com a média, olha a média aqui, funcionando como patamar de resistência. Bate aqui, gera inclusive topo, abaixo do topo anterior, aumentando a chance de queda, só que fez igual ao Ibovespa, anulou esse topo. E ela nem de anulou esse topo, que a gente pode falar, igual ao Ibovespa, fala assim, ah, um pivôzinho de alta, mas ela vem para fechar acima de outros níveis de resistência. Então, é algo positivo, é um primeiro sinal bem favorável. Isso já aconteceu aqui, quando ela voltou para cima da média, só que ela não deu sequência. Quando dá sequência, é superar a máxima desse quendo, pode ter até um quendo de baixo aqui no próximo pregão, mas ter mais uma sequência desse movimento, esse movimento seguir aqui para cima. Isso reforçaria a chance de a gente ter a mudança completa dessa tendência, nova tendência de alta. Gráfico semanal, se fechar acima da média móvel de 13 períodos, mais relevante ainda o sinal, para se ter um novo movimento de alta na ação. Eu vou até repetir o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando do gráfico semanal, e aí eu estou com a tabela aqui bem na frente de vocês. Peço desculpas por isso. Mas de maneira geral, o que eu estava comentando, a ação volta a gerar aqui um pivôzinho de alta, isso aqui já estava sendo visualizado. vindo para cima da zona aqui de antiga resistência, que era o antigo suporte, que agora funcionou como resistência, então mais um ponto positivo. Então, basicamente, eu poderia até falar assim, olha, ela fez aqui um W, veio aqui, fez aqui, agora a tendência de alta, poderia também falar isso. O que é que vai ser importante? Ter algo mais para cima. Qual o próximo nível de resistência da ação? Aqui na faixa dos R$24,21, aí depois disso eu vou falar lá em resistência mais elevante, passando primeiramente aqui na casa, por volta ali dos R$24,67, até um patamar de R$24,25, número redondo, são as próximas resistências. E o gráfico semanal, que seria muito bom, é terminar a semana aqui para cima, da média móvel de 13 períodos. Porque depois dessa retomada de tendência de baixo, já seria um sinal de enfraquecimento dessa tendência de baixo aqui para cima. Vamos lá falar agora de Sambi11, que teve um pregão bem relevante para cima, alta de 8,32%. A ação volta, já tinha até no gráfico semanal, melhor do que a própria YouTube, gerado um fechamento bom, só não acima da média, agora vem para um fechamento acima da média e anulando a tendência de baixo, já superando a máxima do topo anterior. Então já é algo ainda mais positivo. Só que ela chegou na zona de resistência, comprar o ativo aqui com um stop desse tamanho, eu não faria. Mas eu ficaria atento nos próximos pregões, seja para comprar fundo aqui acima dessa região, ou se ela voltar aqui, tiver algum retorno do preço, não todo o candle, não voltar todo o candle, gerar alguma sinalização de alto, também é outra alternativa interessante. Ou se ficar aqui de lado, gerar pivô de alto, também é outra alternativa interessante. mas teria que ter alguma correção no preço ou no tempo para comprar esse papel. Outra forma de fazer isso é através do gráfico 60 minutos, que são as alternativas de entrada. Gráfico 60 minutos aqui, ter algum movimento de correção dessa forte subida para avaliar ali uma compra mais próxima possível da média, um fundo ascendente. IRBR3, outra ação que subiu bem no pregão de hoje, depois de duas pancadas, uma de 17,11, outra de 10,18, ela conseguiu hoje fechar. Já saiu aqui do leilão, deixa eu só dar uma olhada. Não, ainda não saiu do leilão, está aqui, está para ainda subir mais um pouquinho, 0,26%. Alta de 19,72%. Qual a tendência desse papel nesse momento? Não tem uma tendência, claro, porque a ação vinha numa tendência de alta, e basicamente ela anulou essa tendência quando ela voltou aqui para baixo. Gráfico semanal, tendência ainda de médio prazo? Para baixo. Gráfico mensal? Ainda para baixo. Encaixa a operação para mim de compra de swing trade? Não, não encaixa a operação de compra de swing trade. O que eu falei hoje? No giro de abertura. O giro de abertura, o primeiro ativo que eu estou falando do giro de abertura para as operações um pouco mais de day trade, é IRBR3. Falei isso no giro de abertura e falei também no radar do mercado. Esse ativo está bem interessante para operações de day trade. Por que bem interessante? É porque se você comprar, vai dar certo a operação de day trade? Não. Bem interessante no sentido de ter um volume financeiro mais alto nesse momento, não mais alto que os demais, mas associado à questão da volatilidade mais alta, torna-se interessante, porque quanto maior a volatilidade, você reduz o capital que você coloca no ativo e consequentemente, se ele tem um volume financeiro melhor, fica mais fácil de você não pagar spread, você não precisar varrer o book para entrar e sair da posição. E o que eu comentei hoje pela manhã, gráfico de 60 minutos, primeira possibilidade de entrada seria um W, o stop ficaria um pouco grande, mas era um W que tinha um objetivo aqui por volta de 7,33, a gente fez a projeção de alta aqui do W, terminou atingindo essa projeção. Qual outra alternativa que foi passada? Gráfico de 15 minutos para day trade. Subiu, gerou sinalização de fundo ascendente, possibilidade de entrar no ponto compradora. Fundo ascendente ou pivô de alta, possibilidade de entrar no ponto compradora. Gerou retorno do preço, fundo ascendente, foco em compra ou através de pivô de alta. Então foi um dia bem positivo em termos de day trade para dentro da, seja num gráfico de 15 ou até mesmo um gráfico de 10 minutos para fazer as compras de day trade em cima de IRBR3. E para mim continua dessa forma, um ativo para olhar um pouco mais para a possibilidade de operação de day trade, lembrando, esse giro de abertura que eu falo todos os dias agora da IRBR3, pelo menos nesta semana, não sei como é que vai estar a próxima semana, mas é provável que ela continue, que o volume deve estar alto e também a volatilidade é alta, então a tendência é que ela continue na lista que eu tenho nesse momento de oito ativos que eu faço. Falo no giro de abertura logo após o início do pregão, após ali os primeiros 15 minutos de pregão, já faço o giro de abertura falando de IRBR3, Vale3, PTR4, MGLU3, VVR3, B3, SA3, Azul4 e BBDC4. Todos os ativos aqui focando em operações de day trade. Leitura para day trade, assim como eu faço o giro dos futuros também, na primeira hora de pregão e geralmente ali no início da tarde, ele volta entre as 13, 14 horas ou logo depois das 14 horas, o giro dos futuros mais uma vez. Seguindo, vamos falar agora de COGN3, que terminou o dia de hoje trabalhando com alta de 3,46%. Ativo ainda abaixo da média, não gerou nada tão relevante, o que ainda é bom, gerou superação da máxima do que ainda anterior, mas ainda está faltando algo mais, em termos de força por parte dos compradores. É um ativo para ficar de olho, até para a operação, se ela abre aqui subindo e passa a gerar sinalizações de alta no intraday para cima dessa região aqui, abre subindo e gera fundo ascendente num gráfico de 15 minutos para cima de todo esse patamar aqui, principalmente ali no patamar de 5,44, seria melhor ainda, para cima dos R$5,44. Mas ainda é um ativo que permanece dentro de uma tendência de baixo, para anular essa tendência de baixo precisa romper isso aqui. Volta e rompe isso aqui, aí anula, muda a tendência, faz aqui um W, um fundo duplo e traz a expectativa de ter algo mais para cima. E o que melhora ainda mais o cenário para operações de swing trade, que tem uma melhor relação com o retorno, serão sinalizações de alta no gráfico diário acima dos R$5,70 na Cogna. Team P3, Team P3 que concorreu ontem na análise de fechamento com a VIVT4, perdeu, eu resolvi comentar o papel hoje aqui, concorreu lá dentro do stories do Instagram, do meu perfil aqui, arroba dvinvest. Falando da Team P3, aqui dá para falar que ela montou um pivôzinho de alta, apesar de ter sido só basicamente um Kendo aqui que tentou montar um topo e voltou aqui para cima. Pivôzinho de alta, tentando, ou seja, uma tendência de alta de curtíssimo prazo no papel. Se eu olho para o semanal, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Mas está gerando uma boa semana, semana passada a máxima ali nos R$13,65, essa R$13,64, seria interessante se romper essa máxima, criar uma expectativa ainda maior para poder vir a testar essa região aqui de suporte, que tende a funcionar como resistência por volta dos R$14,00, sendo mais exato R$14,03. Depois disso, outro nível é a região de fundos anteriores na faixa dos R$14,32. Compra em cima desse papel, no gráfico diário eu não faria a entrada, por mais que tenha se fechado bem, o que ainda ficou muito grande para a relação risco-retorno aqui em cima das resistências que eu já mencionei desde os R$14,00 até os R$14,32, no máximo ali é uma relação de risco-retorno de 1 para 1. A alternativa seria olhar para um gráfico de 60 minutos, se ela der uma patinada aqui, ficaram, porque patinada é correção no tempo, é movimento lateral do preço aqui no gráfico de 60 minutos. E a média vai se aproximando e ela vai, supera, não só isso aqui, a máxima da semana passada, reforça a chance de ter algo mais para cima, trabalhar com stop curto aqui após o rompimento, pode ser abaixo da mínima do quente que fizer o rompimento ou abaixo do fundo dessa lateralização que ela, se ela vier a fazer isso aqui. Então seria a alternativa de entrada aí na, usando o gráfico 60 minutos na TIMP3. E BRDT3, ativo que está basicamente dentro de uma tendência ficando indefinida, ela vinha na tendência de baixo, topos e fundos descendentes, vem aqui, cai, sobe, cai, está em cima desse patamar, para falar assim, a tendência ainda é de baixo por perder essa mínima, mas como ela já gerou um sinal de fundo em cima mesmo, no fundo anterior, fica mais para um cenário de indefinição da tendência. E não conseguiu ainda voltar para cima da média. Então ativo que ainda não me chama atenção para abrir uma operação de compra dentro da minha metodologia. Isso não significa dizer que o papel não vai subir. Ele pode subir e até a torcida é para subir, para anular essa tendência que seria voltar para cima da região dos 21 a 21 e 23 e aí na sequência sinalizações de alta acima dos 21 reais seriam muito mais interessantes de se abrir compra nessa ação que está dentro de uma tendência leve e baixa ali no gráfico semanal. Se ela tiver semanas aqui rompendo isso aqui para cima vai gerar uma expectativa muito alta para o papel de poder voltar para fechar aqui esse gap lá na casa dos 27,98 a 28,35 mas por enquanto ainda não existe esse sinal. Então é isso amigos muitíssimo grato por sua valiosa atenção lembre-se de deixar seu like seu joinha nesta análise um grande abraço e até o próximo pregão.